bora aí pessoal para mais uma pescaria, bom dia a todos amigos do canal hoje estou de volta aqui em São João do Marinheiro confesso que faz um tempinho que não venho aqui tenho passado por aqui final de semana visto os pescadores mas não tenho assim vindo fazer essa atividade para o lado de cá olha só o rio abaixou um pouquinho vamos ver se dá para ver daqui olha só aquela ilha lá, só estava os ponteirinhos só e abaixou, creio que abaixou mais de metro está um pouquinho de frio está frio creio que nesse momento está fazendo mais ou menos uns 15, 16 graus e é isso aí vamos ver que o senhor nos conceda a sua graça nesse dia de hoje que Deus nos abençoe, nos guarde nos proteja, livre de todo mal e que seja abençoada a sua família, a minha família e é isso aí, bora pescar é isso aí pessoal, começou a amanhecer já coloquei minhas varinhas aqui em posição aqui e bora ver se a gente consegue pegar alguma coisa neste lugar parece que os pessoal não estão vindo muito neste lugar aqui não mas vamos sair tentando aí né bom, eu já joguei um pouco de ração eu ganhei, eu ganhei um pouco de arroz de um amigo aí, misturei com a ração ó, arroz com ração é muito bom também, para estar servando vocês gostam muito, como eu já joguei bastante, então só estou mostrando como é que é e a receita, olha só que beleza show de bola né, olha isso aqui eles ficam bonitos hein é, bichinho de laranja top demais bora escar e ver o que vai dar né a princípio aí é, eu vou estar utilizando um bichinho de laranja mas eu trouxe um pouco de minhoca também né o anzal estou usando, um anzal bem pequeno né como está frio fica aí a dica, os peixes ficam um pouco um pouco manhoso para comer né então, ó sei que assim pode ter que dar alguma coisa vamos lá aqui eu estou achando que está um pouco alto eu acho que esse canto aqui de linha está bom é, um pouco menos que a vara vamos ver como é que vai estar a profundidade aqui neste lugar porque faz muito tempo que eu não venho aqui neste lugar olha o peixe! 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 olha o peixe olha o peixe olha o pe o tamanho médio o tamanho da tilápia vamos lá vou mostrar o menino ó, não pegou parece que não pegou pela boca não vamos ver olha só o tamanho da tilápia tá crescendo essa menina olha o tamanho e não foi pela boca que pegou vai embora, tchau vou dar a mesma aí olha o peixe de novo olha o peixe não era você não olha aqui não era ele que puxou não porque foi muito forte a puxada e esse veio pelo olho vai embora olha o peixe olha o peixe de novo olha o peixe tudo pequeno olha o peixe olha o peixe olha o peixe olha o peixe bom dia bom dia bom dia obrigado aí Deus abençoe vocês boa peça e para vocês também viu você também Deus abençoe é isso aí vocês também vocês também o que é isso aí é isso aí olha o peixe de novo olha o peixe de novo vai embora vai para casa para trazer sua mamãe o outro tilápia eu acabei de jogar esse daqui ó ele tá noidinha e olha só o tamanho dessa bola né pena que você tá pequena minha roupa calma 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 eu vou te mostrar e soltar olha aqui ó o tamanho dela vai embora vai embora ok ok tudo pequeno o dia só é mais uma tilápia e olha que beleza e imagine só cara quando pelar essas grandona aparecer tudo por aqui é ótimo olha que bonito vai embora vai vocês elas estão por aí estão comendo e nós queremos os grandes né os maiores ó o peixe 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 ó olha só rapaz olha o tamanho dessa menina meu tilápia mas cadê papai hein olha o tamanho dela vai embora show de bola né tava carregando olha o tamanho dessas aqui latinha aí ó cadê mamá vai buscar a mamãe é ok 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 Eita garoto você feira aqui e o federal na riquez ou louco você vai ver eu mesmo essas coisas aqui é pior né é briguento, é briguento, é briguento, minha varinha leve, tô de bola, tô de bola esse menino, vem a menina, que beleza, pode brigar, não tem problema não, o importante é o que vim, o importante é a emoção, olha o tamanho da lata de pia, olha o tamanho desse menino, olha o tamanho, mas eu acho que isso aqui é pia para, é pia para, eu não trouxe o medidor, quer dizer, é difícil usar medidor, mas com certeza, esse tem que ir para a vida também, olha que bonita, olha o tamanho dessa aqui, show de bola né, pia farinha, mas não tem tamanho, não dá, não dá, tá dando seus 30 aí, 37 cm mais ou menos, vamos usar um pequenininho, fisga muito bem, olha aí, show de bola né, olha, passa na tela menino, vai embora né, tchau, muito obrigado por ter me visitado, vai crescer um pouquinho mais, é, é isso aí ó, temos que respeitar o tamanho, né, e a para é 40 cm, olha o peixe, 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 o bagunceiro, o bagunceiro do rio ó, olha o pesca porquinho, é muito, é muito divertido pela, pela força que ele tem, na hora que ele sai, olha o peixe, é um peixinho muito brilhante, olha aí, vamos lá, vamos mostrar, olha aí, o tamanho, o tamanho dele é bom, ó, olha só, isso aqui, os profissionais, eles procuram, e esse pote para cima, né, é um pote que dá para tirar filé, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe, olha o tamanho, ele fica só, só tremendo a panavada, parecendo gente grande, olha só, mais uma tilapinha aí, show de bola, mas dá para mostrar, que a atividade delas, não impede elas comerem, né, olha aí, vai embora, olha só, olha só o tamanho da tilapia, acaba de jogar, imagina se fosse tudo grande, olha aí, show de bola, né, se fosse tudo grande, olha, ela já está começando a ficar estufada, tanto trato que já está comendo, olha só, show de bola, vai embora, quero mamãe, papai, vovó, vovó, pode ser também, olha o peixe, olha o peixe de novo, entendeu o tamanho, olha, falei o peixe, olha o tamanho da menina, meu Deus do céu, fosse tudo grandona, já sei show de bola hoje, olha só o tamanho, o tamanho dessa menina aqui, tudo filápia, meu, olha, vai embora, já falei, papai e mamãe, fala para vir aqui conversar comigo, apito, 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 apitito, apito, 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 lixo, olha aí, as puxadinhas, tá vendo diferente, ó, olha só, Tamanho desse menino Vamos lá Olha aí Tamanho do piau Mas esse Tá muito pequeno Tamanho dele Vai crescer menino Vai crescer Olha o peixe Olha o peixe Esse tava ali Ah levou Chegou a levar o anzal Quebrou Uma puxada muito boa Olha o peixe Olha o tamanho da tilaga Olha só Ela fica só Mamando aí Não ergue não Vem cá Olha o tamanho dessa aqui Tá aumentando o tamanho Show de bola Mas não é o que Vemos buscar ainda Pegou bem fisgado aí Olha só Calma calma Eu vou te liberar menina Calma Olha só Show de bola Tá crescendo Tá com menos trato A barriguinha dela Já tá cheia Vai embora Isso aí já tá mais pesado Olha o peixe Olha o peixe Opa Pouquinho maior Já dava Já dava Já dava Olha o tamanho desse Tá muito pequeno ainda Vai embora pra casa Tchau Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Olha o tamanho do zóio Olha aí Olha o tamanho desse zóio Rapaz Opa Olha só o tamanho desse zóio Olha aqui Aí sim Ó Vem agora Olha o tamanho desse aqui Olha só o tamanho desse zóio Vamos lá Olha o tamanho desse zóio Olha o tamanho desse zóio Olha o tamanho do zóio Tá bom demais É isso aí pessoal Mais um dia abençoado de pesca Né Onde podemos demonstrar Aqueles que estiver assistindo aí Ó Né Como estão os nossos rios Né É Hoje aí Deu muito berçário Né Mas apareceu a piapara O piau Né Pôde ver a ação da piapara Que é um peixe muito gostoso de pescar Muito forte Né Então É a mesma coisa assim A água ainda continua a baixar Pelo visto aqui Se abaixar mais uns Creio eu Uns Um metro Dois metros Máximo aí Creio que vai começar a aparecer as As tilápias de novo Mas você pode ver Os filhotes Estão todos por aí Estão comendo Comendo bastante Crescendo Né É isso aí Muito obrigado a quem estiver assistindo aí Deus abençoe grandemente Ó seu Benedito Sua esposa Né Que não perde um canal Né Que não perde aí As minhas filmagens aí Deus abençoe grandemente Né E aqueles que estão assistindo Que o senhor possa Estar abençoando grandiosamente Deixe seu like Se inscreva Quem não é inscrito E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos